Primeiro dia da novena de Santo Antônio de Santana Galvão O admirável Santo Frei Galvão, tu que escolhesses o caminho da simplicidade, do despojamento e da confiança total, a exemplo de São Francisco de Assis, ensina-nos a distinguir nos acontecimentos do dia a dia a presença amorosa de Deus, que a paz e o bem sejam virtudes para nós espalhadas em tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos por tudo que fez e sofreu o vosso Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em minha fé a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Neste momento, pedir a graça. Santo Frei Galvão, intercede por nós junto com Jesus e Maria, a fim de que obtenhamos forças para lutar por um mundo melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio e de Santana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos, concedem-nos por sua intercessão, favorecer sempre a verdadeira concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.